Salve galera que tá falando com vocês aqui é o Thiagão com mais um vídeo aí galera hoje estou aqui com mais um mod aí monstro aí soltando para vocês aí do PS3 aí desbloqueado galera aí que tem PS3 desbloqueado aí vai pegar um mod menu monstro aí que é o mod menu LTS é um PKG galera gratuitamente craqueado aí 100% funcionando aí rapaziada eu estou utilizando o PS3 na CFW eu não testei no RAM para quem quiser testar no RAM testa no RAM se funcionar deixa nos comentários com certeza vai funcionar que é um PKG galera antes de começar esse vídeo aí é amanhã vai ter live streaming aí para vocês aí para jogar no PS3 aí entendeu vou pôr uma conta ao vivo para nós fazer sorteio e tudo mais e vamos começar esse vídeo aqui galera para ensinar vocês aí como colocar esse mod entendeu é fácil rápido e prático e vou deixar os links na descrição aí para você tá baixando galera deixa o seu like compartilho com seus amigos chama seus amigos aí para fazer aí a nossa diversão nas lives streaming da manhã então galera vamos lá vamos para o mod menu galera então é o seguinte é primeiramente de tudo rapaziada você vai no seu computador e arruma um pendrive aí no mínimo no mínimo de 500 megabytes ou 1gb 2gb 3gb se tiver mais aí é melhor ainda galera o que que você vai fazer você vai no seu pendrive o meu pendrive é de 8gb que é o trindade F tá aqui aqui logado no meu PC você aperta aí no mouse do lado clica no lado direito e vai até aqui ó formatar galera é muito importante isso aqui ó que o seu pendrive esteja num FET32 galera padrão aí do seu pendrive clica nele e vem aqui ó iniciar a formatação ó vai pedir para apertar OK e vai fazer formatar aí galera ó formatando aí meu pendrive ó já formatou concluído fecha aqui agora galera e na descrição eu vou deixar dois link aí dos dois site aí do modo menu LTS PKG que são esses dois aqui galera ó esses dois aqui entendeu esses dois aqui que você vai fazer clique em qualquer um deles você vai clicar diretamente aí o Mega entendeu vou clicar no primeiro aqui primeira opção ó vai carregar um mega muito fácil aí é só fazer aqui o download e já vai começar aí ó é 32 megabytes aí lá 32 megabytes tá baixando aqui de boa galera é vamos lá deixar aqui baixar rapidinho tá baixando eu não vou cortar nada de vídeo aqui galera você mostrar vocês tudo bonitinho certinho entendeu e outra coisa galera é precisa ter um WinRAR também entendeu no seu PC o WinRAR é é um programa facinho é só você eu vou deixar na descrição também o link do WinRAR você tá baixando entendeu já tem o WinRAR eu vou aqui no download aqui ó no download tá aqui meu mod de menu LTS craqueado e precisa do WinRAR o WinRAR vai estar na descrição também se o seu PC não tiver WinRAR que é o zíper para você zippar os seus arquivos clicou pega aqui ó joga aqui para baixo o mod menu já vai estar aqui ó essa pastinha que você tá vendo aqui galera ó o que que você vai fazer você vem aqui ó ou recortar ou copiar eu vou recortar e vou no meu pendrive beleza galera vou no pendrive e só faz isso aqui galera ó só joga dentro do seu pendrive ó e colar aí vai copiar galera ó deixa na raiz do seu pendrive entendeu seu pendrive tá ali pronto deixando seu pendrive o que você vai fazer agora galera só tirar o seu pendrive e já era hein galera e vamos lá pro PS3 galera instalando lá fechou então galera estou aqui no PS3 para vocês vamos aqui em configuração de sistema né de rede o seu vai estar habilitado galera e vem aqui ó desabilita a internet tudo mais e agora galera pluga aí o seu pendrive na porta primeiro a segunda eu recomendo na segunda e lembrando que eu estou aqui no PS3 CFW quem tiver no RAM galera eu estou na CFW pode ver aqui ó vou subir aqui para cima para vocês verem eu estou na CFW quem tiver no RAM é a mesma coisa vai ter esse aqui ó aqui ó pecar de manejo a mesma coisa clica no pecar de manejo galera aqui ó entendeu no RAM ou no CFW e vem aqui ó estádio package e vem na última opção de baixo aqui apertou aqui e vai aparecer aqui ó LTS 3.3 craqueado update PKG clica aí que vai instalar galera ó apertou x aí já era 33 mega mega baixo na verdade na verdade e baixando aí ó instalando aí 100% aí ó instalou 100% aperta bolinha para voltar e vai estar aqui ó é isso aqui ó ó lá LTS 2.6 craqueado PKG galera clica nele galera aperta no x entendeu ó apertou apertou no x vamos lá tá abrindo aperta x de novo para confirmar desaparecer isso aqui na tela de vocês aperta de novo aperta de novo aperta sim e vai estar aqui no e-boot galera primeiramente é o e-boot clicou no e-boot vai começar instalar galera ó e-boot aperta sim confirma aí sim e só deixar instalar lá galera vai demorar um alguns segundos aí para instalar tudo isso aí entendeu galera vamos aguardar um pouco aí para instalar demora um pouquinho de nada aí galera rapidinho instalar certinho e lembrando rapaziada quem tiver no RAM se funcionar no RAM deixa nos comentários aí funcionou que daí vai dar tudo certo aí galera que eu não estou no RAM estou na CFW mas é PKG vai funcionar direitinho aqui também Olá galera apareceu uma tela preta aí tá falando de novo aí tá falando mais ainda entendeu com 28.99 megabyte Olá tá falando aí certinho entendeu galera deixa o like aí para ajudar o vídeo galera foi muito difícil aí colocar aí para vocês confirma aí rapaziada aperta x para confirmar entendeu e agora já vem aqui no LTS 2.6 craqueado e perta x perta x de novo em cima aqui ó tá lá apertou aí vai aparecer isso aqui ó vai tá x perta x e já era vamos até aqui ó na última opção aqui de baixo a última opção galera essa opção aqui apertou aí entendeu apertou para sair existe perta x não existe ó lá aí vai aparecer aí o seu a tela do seu PS3 aí ó entendeu aí agora galera vai no seu GTA galera vamos lá no seu GTA e o meu tá aqui no meu tá aqui no meu tá aqui no meu tá aqui no meu tá aqui ó ó lá tá aqui agora vamos habilitar a internet vamos ligar a internet galera aí a internet e agora entra aí no GTA galera fechou rapaziada então galera estou aqui no aqui no modo online galera no modo online na sessão de amigos privados galera para abrir o modo de menu já tá dizendo aí na tela r1 mais bolinha e vai abrir aí o seu modo de menu galera LTS aí aberto aí ó tudo mais beleza agora é só fazer a sua diversão aí e zoar em geral rapaziada fechou galera então galera deixa o like aí e compartilha com seus amigos foi muito difícil aí fazer aí é dar um suspiro aí nesse modo de menu aí para funcionar no PS3 desbloqueado e cara foi muito de muito trabalho para colocar no site e tudo mais galera então deixa aquela força lá compartilha chama seus amigos aí para se juntar o canal e fazer a nossa diversão aí mas live stream tá show galera então é nóis valeu obrigado até o próximo vídeo fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri